Fala meus amigos, tudo bom? Eu estou mostrando para vocês esses negocinhos aqui, esses pontinhos Isso galerinha, são sementes de planta aquática, sementes de ninfeia A gente procura aí sobre sementes de ninfeia e não tem nada mostrando nem o tamanho da semente Então, o fruto da ninfeia, ela abre e fica igual uma gosma em cima, por cima da água boiando Que é isso aqui, está vendo? Aqui na peneirinha, olha como é que ela fica Está vendo? A imagem está ruim, mas é isso aí A semente da ninfeia, ela é pequenininha, olha aqui, o tamaninho que ela é, está vendo? E para você saber que a semente está boa, ela tem que estar escura Aconteceu, como que eu não tinha experiência nenhuma também Eu estou igual a vocês, sem ter conteúdo para a gente pesquisar sobre o assunto Eu também estou, escrevo também para a minha novidade Outras flores de ninfeia minha aqui, abriu, mas o formato da semente era branco Então, ele não estava fértil, aqui eu tenho certeza que está fértil O interessante, que ele fica aqui, olha, está vendo aqui? Ele fica em uma proteçãozinha, aí você passa aqui, olha, ele solta a proteçãozinha e fica só a semente Está vendo? Eu vou colocar para germinar e vai ser conteúdo para outro vídeo, tá? Na hora que ela estiver germinando Então, vocês acompanhem o meu canal, vocês vão ver o passo a passo do desenvolvimento das sementes da ninfeia Essa ninfeia é a da flor branca noturna, ela abre à noite a flor E deu muita semente, muita semente Eu vou arrumar aqui tudo certinho E vou fazer vídeos curtos para vocês lá no meu canal, tá bom? Não esquece de compartilhar, comentar, tá bom? Curtir, que vocês me ajudam muito, tá bom? Tchau, tchau, obrigado a todos Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau